No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. Eu conheço muitas pessoas que sofrem com o transtorno bipolar. Ele é um problema em que as pessoas alteram entre períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão. Conviver com essa situação é muito complicado. Ainda mais para as pessoas que vivem ao redor de pessoas bipolares. Elas sofrem com essas alternações de humores e de tratamento o tempo inteiro. Uma pessoa bipolar é capaz de dizer que ama agora e dizer que odeia um minuto depois. As alterações são constantes e acabam ferindo e irritando as pessoas ao seu derredor. Mas sabe, queridos, a bipolaridade tem cura. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz Voz de duplo ânimo, purificai os vossos corações. O Senhor nos convida a curar as nossas emoções nele e através dele. É uma ideia de Deus, é um desejo de Deus. Busca o Senhor e Ele vai curar as suas emoções. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo momento. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.